Galera, o negócio é o seguinte, estamos aqui com o episódio 22 do Fazenda Ponte Funda aqui no Farm Ciletro 22 E foge, olha, o monte gigante que deu de grama, homem do céu Que isso? Oh, peraí, 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 peraí Ah Cadê você? Aqui Aqui, aqui Aqui, aqui, onde? Eu tô invisível? Tá invisível? Ah, aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aí, tá, peraí Hum Que episódio que tu falou que é? Hoje é o episódio 22, porque vem depois do 21 Mito, Mito Mito São falha São falha Enfim, né É a vida, né E, ó, foge Já, recolhemos toda essa grama aí A gente colocou no local do calcário E hoje, o que que nós temos de bom? Além de nós, né Que nós é bom, né, piá Gostosinho É gostoso Ai, que delícia Até que tá bem gostosinho Hum, lá ele Caralho, deu grama pra piquei Nossa senhora, mano Só abrir no paisagismo pra você ver No mouse No escuro do mouse mesmo, lá Meu Deus do céu Isso aqui tá parecendo aquelas montanhas, homem Ó Então, montanha de grama Vou apertar uma aguinha aqui por cima pra dar uma regada Pra ver se ela agressa Ele vindo correndo e a água indo atrás dele Dá pra fazer a música daquela lá da Fox, ó Tá, 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 tá Tá, 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 tá Sempre teve um poço Tá, 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 tá Se ela million Ontem é apenas um toqueira Ele já fala Ofere cimentos É, quando eu começava os desenhinhos, como é que é, né, oferecimento, como é que é, produção, como é que é mesmo, é. É do Ebert Richard? É. Versão brasileira, Ebert Richard. Pai, bora lá, ô, foi de quemzão hoje. Ah, então vou com o Jonas, acho. Você tá mais de Jonas, ó. Os cantinhos não tem onde esse aí também? Acho que não tem. Eles têm um espelhador da John Deere também lá. Eu descobri essa semana que uma colhedora de algodão da John Deere vale uns 6 milhão. Meu Deus do céu. É dinheiro, Pia? Caralho, mano, eu queria só metade a metade disso aí, já tava bom. Eu vi que o Gustavo postou na rede social dele lá, Pia. É? Ah, pega, né? É pila, homem. É, pra você ver. É o investimento que um cara tem que fazer pra poder produzir, né? Ah, aí chega aqueles caras lá de Porsche, né? Chega aqueles caras lá de Porsche, acho que estão se tentando, tá ligado? Caralho, Zé. Esse é duas passadas, acabou a lavoura, homem. Meu Deus, mas só os dois, homem. Os dois é assim. Caralho, velho. Não, o teu é mais. O meu ficou faio. Meu Deus. Nossa, largura do meu, achei que... Largura do meu, sabe? Eu achei que era que nem o outro, o outro era... Eu lembro que o outro era bem mais curtinho. Eu quero te contar uma outra coisa agora, Pia. O quê? Lembra que nós pedimos a parte da... Aqui onde que armazena o calcário do explorador da Jandeer? Aham. Nós pedimos pro Piazada. Qual ia ficar mais bonito, o coromado ou o verde? Piazada falou que o verde ficou mais bonito nos comentários. Então, deixa o verde. Tá o verde aí, né? Tá o verde aqui, tá o verde. E é bonito mesmo. Ixi, o nó vieram e virou puro pó. Então, mistura o leite nele e faz um bolo. Meu Deus do céu, parece leite em pó. Só tacar os ovos em cima e o leite misturava. Tá pronto? Ah, não. Ah, não. Eu só tô... Ah, não, Zé. Tocou os ovos em cima. Ô, Piazada, de galinha. Não, os ovos. Eu fico imaginando o cara subir em cima do capô, bater o zovão e jogar o leite. Isso é a dor, né? Ah, não, cara. Isso uma vez me aconteceu no varão da bicicleta, homem. O animal resbalou a xinspec. Me deu um omelete na hora, homem. Meu Deus do céu, homem. Que horror do mundo. Me resbalar um chinelo? Eu acho que eu fiz uma omelete isso aqui agora. Ah, é que paia. O estácio? O estácio. Cheguei lá, meu fô que não quis ligar. Ai, meu Deus. Que tu foi? É... Versão brasileira, Fabinho, barbeiro. Uma pergunta, né? Tem seguro dessa bagaça aqui? Ainda não. Segurei e eu vim ver hoje. Meu Deus. Eu fui virar a cor, disse que tomou. Carai. Não tem seguro porque não segurou, né? Virou e agora... E eu acho que eu nem tenho o modo de força ativado, Zé. Ah, não. Eu não queria ter entendido o que tu falou. Eu não vou conseguir... Não tem seguro porque não segurou. Eu não vou conseguir. Capotei aqui, Robi. Deixa eu ativar aqui o modo de força aqui. Vai, vira. Ó. Liga. Ó. Ó. Não vai. Deixa eu... Eu vou ativar. Deixa eu ver se eu consigo. Versão brasileira. Ruguinha Editions. Ó. Ruga Gamer. Ruga Gamer. Pesado que vi o último episódio e tá ligado. Eita, bixiga. Desvira. Tu não é... Vira igual gato. Meu Deus do céu. Se o cachorro parar, tarapo. O cachorro fica... Nenê, vai lavar esse cabelo. Cheio de merda. Não tem nojo. Fui, meu. Vai limpar o chiqueiro dos porcos. Não toma banho, senhor relaxado. Porco relaxado. Mãe. Mãe. Eu acho engraçado aquele trote que ele passou. Que ele tinha as vacas. Não, ele tinha as vacas. Liga pro veterinário. É, liga pro veterinário. Daí a mãe dele, né? Que na verdade... A vaca da mãe. Só que a mãe dele não é a mãe dele. É a mãe do Nenê, né? Ele fala... A vaca da mãe da casteta ali. Dura. Não quer mais sem leite. Não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Paiá, sou pai. José, acabou já aí? Não. Mas tu tem bastante calcário? 56. Será que vai dar de tu chegar até o fim e passar de volta? Vamos tentar sem dar, mas vamos ver se der capacidade. Eu não vou... Mas se tu der, daí me avisa. Se não der, daí eu vou ter que... Negar mais. Eu acho que vai dar sim. O que eu ia pensar? O meu já acabou. Mas já? Aham. Meu Deus. Meu bem certinho. Uma ida e uma volta, cara. Ah. Tem aquela música. Enquanto tu tá indo, eu já tô voltando. Pai, a... E todo esse caminho, você de cor... Não, não. Pô, esse bagaço não topa do nada. Esse dia era tu. Agora é eu. Vai pra lá também, isso? Ah, não, vai. O caralho tá acasalando? Vamos fazer um teste. Bota o meu em cima do teu e vamos tentar andar com o teu e eu só apertar B pra ver se espalhar. Sai fora daí, homem. Vocês viram, vamos jogar ali em cima, vamos fazer um teste. Vamos testar. Meu Deus, que gambiarra. Ajeita ali em cima, tudo que é bom pra ajeitar essas bagaças. Esse que vai pro TikTok. Tenta ajeitar aí, vamos fazer um gambiarra. Aí tipo, eu vou em cima de ti e aperto. Tenta deixar virado, vai que funciona. Tanto faz lado, só bota em cima. Tenta botar em cima de ti. Tenta botar em cima de ti, deixa encaixar, pera. Sai fora, homem. Agora entra, agora entra, agora entra. Vai, agora vamos lá, vamos tentar. Vambora. Agora faz motor duplo. Faz fumaça com o teu também. Quarta vira. Como assim, o meu? Quarta vira. Não, meu não tem, meu não tem nada. Ah, teu tá vazio, só o meu? E não é que funcionou mesmo? Ah, mano, ele não vai dar que chega nessa velocidade. Mas ela faz um clipe nosso aí, ele é cortes. Não sei como é que vocês fazem nas internets aí. Clipa, clipa, clipa. Y, Y. Clipa, neném. Olha, mas engatou bonito ele, Tiffé, ó. Carcola atrás, ó. Moradinho. Sai fora. Lembrei daquele episódio dos carros que eles dão uma buzinada assim, ó. Aí as coletadeiras, os tratorzinhos pegam, ó, erguem assim pra cima, tá ligado? Daí no final dá um peidão. Lembra? Que paia, mano. Nossa, o desenho dos carros, nossa, a minha infância definida, Zé. Que saudade dessa época, cara. Época que nós não era triste. Carro 1, carro 2 também, carro 2. Época que eu não era calvo, velho. Quando eu tinha cabelo ainda, homem. Então, época que o relâmpago marquinha ficou azul. Verdade, né? Ele virou gremista uma época, né? É mesmo, nem lembrava. Era da Dinoco? Dinoco. Era a Copa Pistã. Eu achava massa a gente que ele falava Copa Pistã. Ele falava, acabou que é cheio, assim. Copa Pistã. Tipo, era a Copa Pistã pra ele. Era tudo, né? Eita, bicho. Não vai dar de cheiro, homem. Deixa eu deixar normal esse daí. Vai pra lá. Mas mesmo assim não desvirou. Olha. O homem vem me ajudar e me ajuda a virar. Ó. Não. Ih, cadê esse John Deere que hoje tá querendo ajudar nós? Ah, vai aonde? Caralho. Trabalhar aqui não, porque, né? Ó, eu vou pegar essa parte que falta menos aqui, ó. Aí, às vezes, ele chega. Aham, vai ter que pegar. Vou botar mais uma concha aqui no queizão aqui. Ih, o louco, ele aplica 40 por hora na descida? Tá, bichinha. Ele aplica, acho que, mais rápido que o meu, então. É? Ah, faltou um... Nossa, meu toque odiou isso. É louco, sai fora, teu toque. Eu tô só esse pedacinho, velho. Teu toque. Mano, só um pedaço. Sai fora. Mas, mano, só um pedaço é maldade, né, velho? Só, tipo, só um... Caralho. Tem demência? Tô bravo. E bravo. Tem demência? Tu é louco? Birolabe? Eu sou meu louco. Olha o nome do canal. Crazy. Gamer. Jogador louco. Se tu for traduzir. Ah, não. Ó, Zé, no teu Discord eu acho que não saiu. Quer ver que a pesada vai pegar essa parte que eu tenho feito em turbina, vai começar a decolocar aição de caminhão. Eu tenho... Pegou no meu vídeo? Pegou. Lembra aquela vez lá que fizeram, eu... Fazendo... Daí, daí os caras botaram. Eu acho que era num caminhão lá com... É... Suspensão ar. Ah, psst, psst. Eu acho que era no... Não era no Costela, branco? Ou no Bob? Eu acho que era no Costelation, branco, sim. Bobzão, né? Ou um Partidão, branco. Eu não lembro. Eu acho que é. Eu não lembro. Eu acho que era no Lone, né? Aham. Eu sei lá no Lone, lá. Na 19. Primeira vez que nós fizemos o Lone. Eu só tava carregando uns pallets de lã ainda. Pra pesada que não sabe, eu sei imitar cachorro, eu sei imitar porco, eu sei imitar ovelha, eu sei imitar caminhão, freio de caminhão, eu sei imitar uma sirene, hein? Que é... O que eu mais gostei de fazer? Só não sabe imitar a morena, daí não tem como. A polícia, mano. Tinha que ter o megafone, a morena do... Caralho, mano. Eu vi o vídeo da polícia. Eu sei imitar em tudo. O cara com o megafone, os caboclinhos de boa, empinando a moto, o cara imitou a cena da polícia, os caras quase caem, mano. O cara toma um susto, né? Aham. O cara de bizinho perde até o chinelo, pia. Carcuna. O cara da bis. Ele esbala o chinelo. Lembrei da música. Vou te buscar da minha bis. E depois eu vou comer o X. Ai, que delícia. Depois. O X é bom, né, pia? Só que não tem lógica o nome do bagulho ser X, um negócio ser redondo, velho. Tipo, o cara tem demência? O cara que deu esse nome? Cara, mas não um pão em X também, mas tu bateu. Não, cara. Tipo, pra que que vai chamar X? Não tem um X. Tipo, X. Tipo... X. X. Mas aí, aquele negócio dos vídeos do vermelho lá, que começa com X também. Mas que lá tem o X, aparece grande ainda. Não, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que nem lanche também. Tem o X. Não tem nada a ver. Não, eu vou concordar contigo. Só que lá ainda é um lugar bom, né? Tipo, a gente aprende bastante coisa. Ai, asco. Não, ó. As mulheres que trabalham lá, lógico, elas se deram bem na vida. Dando duro, né, cara? Cara, elas tiveram que dar duro. Todo dia dando duro pra chegar lá, ela chegar, homem. Não é fácil, né? Pô, e o serviço é foda, né, cara? Literalmente. É complicado. É complicado, cara. Tipo, o serviço delas não é fácil. É. É? Então, vai fazer o quê? Começa o teu dia aí chorando, achando que tá ruim pra ti, imagina pra elas, então. Se aí tá ruim pra ti, imagina pra elas. É... 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 É, bem palhaço. Mas é, antes de finalizar o vídeo, só estacionar aqui e comentar com a galera pro pessoal que é novo na série, tá? Pessoal, nós não é louco assim todo dia. Nós é pior. Não, tô zoando. Nós não é tão louco assim, tá? Aí tudo se ajuda, meu Deus do céu. Não, mas enfim, falando agora cedo, rapaziada. Eu vou dar um breve resumo pro pessoal que é novo. Quem tá acompanhando desde o zero, já sabe. Até você que tá aqui desde o zero, coloca a hashtag zero. Assim, ó, pesado. É... Quando nós chegamos aqui, eu sempre falo, aqui era puro mato. Não tinha nada. Nós abrimos campo, construímos o galpão, compramos os primeiros tratores, tá? A gente pegou o casezinho ali, ó, com o vidrinho escuro. Esse aqui, ó. Case e H-Puma 185. Pegamos o John Deere do Fox, que é premium. Ele tem as rodas com detalhe black. Depois a gente foi pras coletadeiras. Pegamos o TX-590. Pegamos a 1175, a Soloco Compra. E, por enquanto, daí, de compras, eu acho que era isso. O resto, o resto, eu acho que é alugado, né, Pia? Que nós temos aqui. Aham. Não, nós temos que é nosso aqui. Os John Deere e o Case, é nosso. Não, mas pera, essa espalhadora? Aham. E a carregadeira é nossa também. Eu não sabia. Eu achei que isso era de aluguel. Então nós estamos ricos. Nós estamos... Poderoso. Cara, que gostoso. Eu não sabia que nós estávamos tão bem assim. Ah, mas tá bom. Ah, mas tá bom. E, ó, Piazada. E, ó, Piazada. Vocês sabem que like no arego. Vamos dar vontade de vídeos novos todos os dias pra vocês. Fazendo a pontifunda apenas começando, Piazada. E, ó. É... O que eu ia contar agora pra Piazada? Às vezes eu esqueço, homem. A minha mãe tá com um problema de esquecer. Isso é um problema sério. Minha avó tem Alzheimer. Eu tô ficando com medo, cara. Eu esqueço essas coisas, homem. E... Ah, é isso, Piazada. Amanhã nós estamos de volta. Lembrando que a gente postou mais um vídeo sobre o FS23 há dois dias atrás. O porquê de não ter modos no game. Foch, nós explicamos o porquê. Ah, mas porquê que não tem mod, né? Ah, a gente explicou. Até falar, Foch. Eu vou te dar logo uma ideia antes de finalizar o vídeo. Mas, enfim. Pera, nada. Até o próximo vídeo. Depois da gravação, conta um segredinho pro Fotos. Tá? Coisa séria, Fotos. E... É nóis, Foch. Então, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Echlepe, Pia. Hoje o vídeo foi bagual, hein? Valeu. Falou, Piazada.